Fala pessoal, boa tarde, beleza? Vídeo rápido pra falar aqui duas coisas rapidamente Agradecer o pessoal do Samu do Brasil, a Lana Uniformes Comprei a camiseta, aí a camiseta Já tirei até umas fotos com a outra camiseta vermelha Comprei as camisetas e chegaram bem rápido Agradecer o atendimento, a pontualidade E o carinho com que eles fizeram o atendimento aí E mandaram as camisetas pra mim Muito obrigado aí Marinho Pessoal do Samu do Brasil 92 lá no Instagram, beleza? Segunda coisa rapidamente Muita gente me pergunta, faz várias perguntas aí E sempre a mesma coisa Como ser condutor de emergência? Eu vou responder aqui pra você rapidamente Pra ser condutor de veículo de emergência Aqui em Brasília, tá? Não sei em outros estados Mas aqui em Brasília é Segundo grau completo Maior de 21 anos Carteira de habilitação Categoria D E curso de condutor de veículo de emergência Aqui em Brasília não é obrigatório A pessoa ter Curso de primeiros socorros A formação nossa é feita já dentro do Samu Em outros estados Existe a possibilidade de Ter essa necessidade de ter o curso de primeiros socorros Como que é a forma pra entrar aqui Pra ser condutor aqui em Brasília Por enquanto Brasília ainda é por concurso público Faz o concurso público pra Secretaria de Saúde do Distrito Federal E depois faz prova E vai pra Vem pro Samu Faz o curso de formação Prova e vem pro Samu Beleza? Outros estados Tem que ter Contrato de trabalho também Não sei exatamente Quais são os estados Mas existe Essa possibilidade Fechou? Então Maior de 21 anos Carteira de habilitação B Segundo grau completo E curso de condutor de veículo de emergência Beleza? Valeu Um abração